Ele me chama de brava, juro que nunca fiz nada demais Sempre me vê costurada, diz não tem cara que faz o que faz Ele já brotou em casa, e passou uma noite todinha comigo Chegou lá putão, e saiu tranquilo Chegou lá putão, e saiu tranquilo Malvadão, só com teus amigos Malvadão, só com teus amigos Dentro da minha base, você vira malvadinho Dentro da minha base, você vira malvadinho Ele me chama de brava, nunca fiz nada demais Ele me chama de brava, nunca fiz nada demais Ele gosta de tudo, que a pretinha faz Ele gosta de tudo, que a pretinha faz Ele me chama de brava, juro que nunca fiz nada demais Sempre me vê costurada, diz não tem cara que faz o que faz Ele já brotou em casa, e passou uma noite todinha comigo Chegou lá putão, e saiu tranquilo Malvadão, só com teus amigos Malvadão, só com teus amigos Dentro da minha base, você vira malvadinho Dentro da minha base, você vira malvadinho Ele me chama de brava, nunca fiz nada demais Ele me chama de brava, nunca fiz nada demais Ele gosta de tudo, que a pretinha faz Ele gosta de tudo, que a pretinha faz Gosto de fazer toda hora Por isso eu dou sentadona Tem beck, tem bala, tem lança Me boda pra fuder na onda Gosto de fazer toda hora Por isso eu dou sentadona Tem beck, tem bala, tem lança Me boda pra fuder na onda Tava com vontade, ragei na sentadona Tava com vontade, ragei na sentadona Sequência de sentada Quando eu tô na onda Sequência de sentada Quando eu tô na onda Tava com vontade, ragei na sentadona Tava com vontade, ragei na sentadona Sequência de sentada Quando eu tô na onda Sequência de sentada Quando eu tô na onda B&J, Bruno Mixer, o moral dos paredões Tava com vontade, ragei na sentadona Tava com vontade, ragei na sentadona Sequência de sentada, quando eu tô na onda Tava com vontade, ragei na sentadona Tava com vontade, ragei na sentadona Sequência de sentada, quando eu tô na onda Sequência de sentada, quando eu tô na onda B&J, Bruno Mixer, o moral dos paredões Tava com vontade, ragei na sentada, quando eu tô na onda Tava com vontade, ragei na sentada, quando eu tô na onda